12 de junho e dia dos namorados. Oh, e hoje o dia tá perfeito em muitas cidades catarinenses pra ficar um pouco mais na cama, num clima de romance, de conchinha, com esse tempo do jeito que tá, né? Lucas Leal foi às ruas pra ouvir alguns namorados, é isso? Exatamente. Falar um pouquinho sobre as histórias, quando se conheceram, tentar inspirar você que tá acordando com a gente. Vamos ver na reportagem? Roda aí. Ah, o amor, a paixão. Tá aqui, ó. Tô sentindo bater aqui no peito. Eles embalam nossas vidas, não embalam? E assim como eles, a música. Por isso, o editor, coloca uma trilha aí pra gente entrar no clima. Todos precisamos nos sentir amados. Não, 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 não. Calma aí, não tô falando dessa, não. Isso aí é coisa do passado, apesar de ser muito bonita, né, gente? Mas vamos botar outra música e ouvir histórias de casais aqui no centro da cidade. Como é que é o nome de vocês? Meu é Machado, ela é Maria. Maria. Lorival é, é Lorival. É, mas Machado tá tudo certo. Eu fui motorista de ônibus, conheci ela no ônibus e nós conhecemos em 30 dias. 30 dias, fugimos, estamos há 47 anos. Como é que vocês se conheceram? Num clube. E aí, como é que foi a situação? Ah, foi boa. Boa e mentirosa, porque ele falou pra mim que era rico e não era, né? Até hoje eu ainda tô pobre e ele ainda não apresentou a grana dele. Eu achei que ela era rica. Ela mentiu pra mim também. Tá, mas me diz uma coisa, vocês não são ricos de amor, de sentimentos? De amor, de saúde, são muito ricos. Então, quanto tempo? 37. Vamos fazer agora dia 28 de junho. Conhecemos no... No baile. No baile. Ele que... Umas domingueiras. Flamengo e o Cade Capoeira, o famoso Flamengo. E eu, como eu era assim um pouco mais velha do que ele, né? Eu nunca tinha ido bailes assim, né? Família formada. Quatro filhos. Qual que é o segredo pra durar tanto? Segredo é saber compreender um ao outro sem ciúmes, sem nada, né? A convivência e o diálogo, né? Tá se vivendo. Eu acho que é importante ter afinidade, as duas pessoas se darem bem, companheirismo, lealdade, eu acho. Eu acho que a gente tem que buscar pessoas compatíveis a nós. Não que sejam iguais, mas que busquem as mesmas coisas. A gente tem que entender o outro, precisamos ser entendidos também, precisamos de companheirismo. Acho que é o que a gente precisa numa relação. E a pergunta que não quer calar é, você já encontrou essa pessoa? Sim, sim, eu tenho um namorado já faz dois anos, já tô aqui pensando, o que é que eu vou comprar pro Dia dos Namorados? E olha só o que a gente encontra aqui no meio do centro, o seu task, preparando o presente do Dia dos Namorados pra... Val. O que eu tô fazendo pra ela é isso aqui, ó. Olha que lindo. Uma bolsa. E você, como é que você se sente ter o seu task junto com você? Como é que é isso? É muito bom. É? Encontrei minha cara metade assim, sabe? Eu caí 25 onde ele trabalhava, 25 de dezembro, nós nos conhecemos e aí, aí foi. Ela veio que nem Papai Noel, caiu de paraquedas. E eu agradeço por ter conhecido ele. Então, até hoje... Quando tu conversa com ela, como é que é nessa relação? Por que é tão especial? Só sobrou o amor, as palavras se foram. No Dia dos Namorados, o que você diria pra ele? Eu te amo. Te amo. Eu sempre amei ele. E sempre vou continuar, até os últimos dias, né amor? E eu também. Eu confio nela e nós vamos ficar velhinhos nós dois juntos. Que lindo. Eu diria que eu amo muito ela, que eu não vejo a minha vida sem ela. Pra mim, ela é meu braço direito e eu sou o braço direito dela. E eu também, não sou nada sem ele. E a gente se ama muito. Quantas histórias inspiradoras, hein Lucas? Bom demais, né? Eu acho que é nesse momento onde o público se vê aqui, que percebe que...